Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, gravar e determinação, um show de fãs e um show de cor. Em São Paulo, deixe a mão, ouvir! E deixe a mão, ouvir! Deve a garota, preparada! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?